Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dia das crianças tá logo aí e eu trago pra vocês as bonecas LOL Surprise. Elas são super divertidas e os pequenos vão adorar. Ela vem acompanhada com acessórios surpresa, que pode ser um copo, óculos ou uma bolsa. Bacana né? Além disso, ela faz parte da LOL coleção de aniversário. E é bom lembrar que as cores e o modelo podem variar, ok? Agora a melhor parte que os pais adoram, o preço! De R$139,99 por R$103,41 a vista ou em 7x de R$16,41. Pessoal, mais informações, link na descrição e nos comentários. Muito obrigado por assistir o vídeo, se inscreve no canal, deixe seu like, dá um up nos comentários e até a próxima! Fui!